CAPÍTULO 655 CINZAS DO SUBMUNDO Tizenkang e Duanquingang nunca haviam testemunhado a força de um monarca antes de hoje, mas eles estavam bem claros em que tipo de existência um governante era. Mesmo na nação mais forte entre as sete nações, o Império da Fênix Divina, um governante era uma existência poderosa que era semelhante a um deus. Mas após Feng Feiheng, eles testemunharam pessoalmente o governante de último estágio, Feng Feiheng, ser massacrado por Yunty meramente ao ficar cara a cara. O horror e alarme no coração dessas pessoas não poderia aumentar ainda mais. Eles viraram a cabeça e para o espanto deles, o exército da Fênix Divina que era vasto como um oceano, havia sido reduzido a quase nada. Mas as chamas de catástrofe ainda caíam incessantemente do céu, enviando segmentos do exército da Fênix Divina para um inferno ardente. Tizenkang usou um dedo trêmulo para pressionar na jade de transmissão de som e gritou, Todos dispersem! A vanguarda, movam-se para o leste! A retaguarda disperse para o sul! E o resto de vocês, fujam para o oeste! Sub as ordens de Tizenkang, o exército da Fênix Divina que fugia, começou a dispersar em três direções diferentes. Fugir em uma direção apenas deixaria mais fácil para o inimigo os massacrar, mas fugir em três direções forçaria Yunty a escolher entre os três. Encarando o dispersante exército da Fênix Divina, Yunty parou em meio ao ar e interrompeu sua perseguição, como se estivesse considerando qual direção ele tomaria. Tizenkang, que estava fugindo ao leste, observou Yunty que parou em um local e ferozmente deu um suspiro de alívio. Após isso, ele usou toda a sua profunda força para fugir. Essa foi a primeira vez em sua vida que ele fugiu de uma maneira tão patética. Mesmo durante suas poores derrotas, ele nunca foi forçado a fugir dessa maneira. Mas agora, eles não estavam fugindo da batalha, ao invés, eles estavam escapando de um massacre de um demônio. Yunty ainda não continuou a perseguição, apesar do fato de um longo tempo ter passado. Ele apenas permaneceu lá, observando os três grupos de soldados da Fênix Divina correr na maior velocidade que eles podiam exercer. Mas as chamas resplandecentes de ressentimento que estavam queimando loucamente em seus olhos e a intenção assassina que estava fervendo em todo o seu corpo não diminuiu nem um pouco. Nessa hora, ele finalmente fez seu movimento, mas ao invés de perseguir, ele voou mais alto ao céu, até que estivesse milhares de metros acima do chão. Enquanto flutuava alto no céu acima, ele pôde ver todos os soldados do exército da Fênix Divina que fugiam. Seus cães malignos da Fênix Divina, todos vocês, devem morrer. A suave litania de ódio de Yunty, embora fosse suave, era como uma maldição de um demônio que perfurava o coração do indivíduo e claramente ressoou nos ouvidos e alma de todos. O braço dele subiu lentamente ao ar e uma coluna de chamas carmesins começaram a queimar em frente dele. Essa coluna de chamas não era intensa, ao invés, reluzia com uma luz estranha, enquanto começou a resplandecer um vermelho ardente no ar. Encarando esses soldados da Fênix Divina, todas as chamas que ele usou do início foram as chamas do Corvo Dourado ao invés das chamas da Fênix, que eram mais fácil de controlar. Porque apenas as crueldade e violência das chamas do Corvo Dourado poderia desabafar a raiva e ressentimento que estavam queimando em seu coração. Aquele aterrorizante demônio parou em um lugar e não os perseguiu por um bom tempo, então o voo estabelecido do exército da Fênix Divina gradualmente se tornou mais relaxado. Isso era porque eles pensaram que eles haviam escapado da foice ceifadora daquele demônio cruel. Mas nessa hora, eles repentinamente sentiram a temperatura no ar aumentar agudamente. Foi de morno a quente para um calor abrasador que os causou desconforto. E após o período de apenas algumas curtas respirações, parecia como se faixas abrasadoras de metal aquecido estivessem sendo colocadas na pele deles. Era ao ponto de onde até mesmo o ar que eles respiravam se tornou escaldante, ao ponto onde queimava os órgãos internos deles e os fazia distorcer ferozmente. Além disso, esse calor medonho continuou subindo com cada respiração que eles davam. Eles viraram a cabeça em choque e olharam na direção da figura no céu acima, que estava queimando com chamas escarlates. O ar parecia ter se transformado em chamas sem formas, que os queimou até a pele deles se tornar vermelha. Em adição, a armadura vermelha carmesim que era firmemente ajustada ao corpo deles, foi como fero em brasa e fez mais e mais soldados da fênix divina lamentarem dor agonizante. O que, o que está acontecendo? Tizenkang tinha a proteção concedida por ter a profunda força de um trono, mas ele anda sentiu como se tivesse sido colocado em uma enorme fornalha e seu corpo inteira queimava com dores. Seus olhos arregalaram e ele segurou rigidamente sua respiração, porque o ar que fluía em seus pulmões era mais quente do que chamas. Não apenas isso, mas abaixo dele, muitos dos soldados do exército da fênix divina tinham parado a retirada deles e estavam rolando no chão em agonia indescritível ao invés, enquanto eles tentavam freneticamente remover a armadura do corpo deles. A armadura tinha há muito tempo se tornado quente como lava derretida e se prendeu tenazmente na pele deles, ao ponto onde removê-las forçadamente também rasgaria uma boa porção de pele queimada e sangue. Os lamentosos e fúnebres prantos que preenchiam o ar soaram como se eles estivessem sendo emitidos por espíritos malignos recebendo punição infernal. Esse purgatório de chamas que desceu lentamente de cima engoliu a área em 35 quilômetros de circunferência, sem exceção, o exército da fênix divina inteiro também foi abrangido naquela área. Naturalmente, a parte mais norte da cidade imperial Vento Azul e o exército Vento Azul não foram afetados por isso. A única coisa que eles perceberam era que o ar ao redor deles havia se tornado bastante quente. Mas todos eles testemunharam o atual estado do exército da fênix divina e os inúmeráveis gritos de miséria que cortava o ar apenas deixou isso mais claro para eles. O que está acontecendo? Número 7 Abaixo dos céus disse em espanto. Tão de repente, a boca dela abriu-se largamente e ela apontou na direção de Yun-Ti. Aquilo, aquilo é... Uma enorme figura apareceu, sobre Puziunti. Era a figura de um pássaro extremamente deslumbrante e nobre que tinha se manifestado com suas asas bem abertas, enquanto circular no ar. A cabeça do pássaro estava arrogantemente levantada e parecia como a cabeça de uma fênix. Suas penas eram o mais ouro e parecia como se cada pena brilhasse com uma chama de cor dourada. Tinha três pés e as penas de sua cauda eram longas e compartilhavam da mesma atraente cor dourada que o resto de seu corpo. Mas o que acompanhou essa figura deslumbrante e esplendorosa foi uma aura de destruição e um poder opressivo que fazia a terra e céu tremer. É a imagem do corvo dourado. Número um abaixo dos céus exclamou em espanto. Não foi a primeira vez que ele viu a silhueta do corvo dourado. Cada vez que um imperador demônio usasse o registro do mundo em chamas do corvo dourado, a imagem do corvo dourado apareceria, fosse por apenas um instante ou um longo período. Mas todas as imagens que ele viu até agora foram apenas fracamente discerníveis e semi-transparentes e a cor dourada daquelas imagens também era mais tênue. Mas a imagem ardente do corvo dourado parecia quase tanguível, como se a verdadeira alma divina do corvo dourado tivesse descido ao plano material. Aquele atraente esplendor dourado era tão brilhante que ele quase não pôde abrir seus olhos e o poder extremamente tirânico e aura de destruição fez a alma dele tremer incontrolavelmente de forma profunda. Sem mencionar que aquilo era apesar do fato dele estar bem distante da imagem e não sendo o alvo do ataque. Quando todos os imperadores demônios anteriores tinham despertado a linhagem sanguínea nas terras ancestrais do corvo dourado, foi concedido a eles apenas três gotas de sangue e em termos de compreender o registro do mundo em chamas do corvo dourado, também foi dado apenas três meses a eles. O imperador demônio mais poderoso na história do reino do demônio ilusório conseguiu apenas alcançar o quarto nível do registro do mundo em chamas do corvo dourado. Contudo, no caso de Yun Che, foi concedido a ele nove gotas de sangue. Por causa de seu corpo especial de fogo do deus maligno e sua aptidão extremamente alta em aprender, no período de três meses, ele compreendeu todos os sete níveis do registro do mundo em chamas do corvo dourado. Isso para especificar que Yun Che, essa pessoa que foi introduzida ao clã do imperador demônio, tinha chamas do corvo dourado que superavam cada imperador demônio na história do reino do demônio ilusório, e até mesmo o primeiro imperador demônio não seria capaz de ser comparado a ele. Nessa hora, mesmo se todos os imperadores demônio anteriores fossem estar presente nessa cena, eles ficariam completamente espantados pela aura do corvo dourado sendo liberada por Yun Che, quem dirá número um abaixo dos céus. Porque o que Yun Che estava demonstrando era algo que eles nunca entraram em contato antes e sequer ousaram sonhar, era o sétimo nível do registro do mundo em chamas do corvo dourado. Todos vocês, podem ir para o inferno, agora, Yun Che entou em voz baixa e quando ele ouviu os prantos de dor que o cercavão, seus olhos brilharam com êxtase de catarse. O sétimo nível do registro do mundo em chamas do corvo dourado, mesmo dada a força atual dele, ele ainda meramente podia manipulá-la e mesmo assim, ainda requereria um consumo de energia extremamente enorme. Mas para esses invasores que cometeram crimes tão indescritíveis contra a nação Vento Azul e das quais até mesmo 10 mil mortes seriam insuficientes para limpa-los dos crimes, eles tinham que morrer. Todos eles tinham que morrer. Domínio de destruição ardente do corvo dourado. Cinzas do submundo. As chamas no corpo de Yun Che e a imagem do corvo dourado atrás dele se romperam com um baixo rugido. Um som vociferador que parecia sinalizar o fim do mundo engoliu todos os outros sons na área. Todas as pessoas dentro da cidade imperial Vento Azul e em seus muros, testemunharam seus arredores se tornar instantaneamente consumido em chamas carmeses, enquanto o mundo deles se tornou em puras chamas, o exército divino da Fênix, a Terra, o horizonte e até mesmo o céu se tornou completamente coberto por chamas. Eles não puderam ver nada mais além de fogo e parecia como se o mundo inteiro tivesse se transformado em um infernal purgatório de chamas. Todos olhos se arregalaram e todas as bocas se abriram a uma grande extensão, mas nenhuma única pessoa proferiu um som. Os ouvidos deles ensurdeceram e seus olhos ficaram completamente deslumbrados pelas chamas carmeses. Dentro das chamas aparentemente infinitas e sem limites, tudo foi impiedosamente queimado. Cada pessoa lá testemunhou a cena mais chocante e aterrorizante na vida deles. Eles estavam firmemente convencidos de que até mesmo a erupção do mais temível vulcão no continente céu profundo inteiro pareceria fraco em comparação a essa chama vasta que abalava o céu e a Terra e parecia como se tivesse o poder para finalizar o mundo. Número 1 Abaixo do Céu Número 7 Abaixo do Céu Número 7 Abaixo do Céu Esse fogo que obscurecia os céus não durou por muito tempo, mas para os soldados fracos e frágeis do exército da Fênix Divina, esse terrível domínio do Corvo Dourado precisou apenas de um instante para fazer seu trabalho. Após dez respirações, o ar que inchou, rugiu, enquanto as chamas que preenchiam o céu caíram esganiçando ao solo. Mas nem uma única face aturdida virou-se dessa cena, ao invés, uma expressão de choque e horror apareceu no rosto e olhos deles. Ah, 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 ah! À medida que sua audição começou a se recuperar, Xiaoyun ouviu sons trêmulos extravasar de sua própria garganta. A enorme vastidão de terra em frente da cidade imperial vento azul tinha se tornada aterrorizantemente vazia. Os trinta e cinco quilômetros inteiros de circunferência ao redor de Yunche, tudo dentro desse raio havia desaparecido, as árvores secas, as ruínas de edifícios, as dunas de areia, as rochas caídas e fragmentadas e as montanhas de corpos e rios de sangue. Tudo isso desapareceu. O enorme e majestoso exército da Fênix Divina que tinha tropas de centenas de milhares e que parecia entumecer em um furioso tsunami quando se movia, desapareceu completamente e totalmente. Eles não foram varridos, eles sumiram. Porque naquele espaço vazio, não havia corpos, não havia armaduras quebradas, nem sequer um traço de sangue, tudo isso havia desaparecido completamente e não havia nem um único traço restante da existência deles. A superfície daquela área inteira foi nivelada tão lisa constante quanto um espelho e a superfície era tão branca que fazia o coração de todos palpitar. Além dessa cor branca, não havia nenhuma outra cor que o olho nu pudesse discernir. No céu acima, a cor carmesim começou a se recolher, mas as nuvens que estiveram flutuante no céu desapareceram completamente. Nenhum pequeno fragmento restou. Esse não era um massacre, não era sequer destruição. Ao invés, simplesmente tornou a Terra em uma circunferência de 35 quilômetros em uma tábula rasa. Euntie se tornou a única existência dentro desse espaço. No meio desse mundo silencioso, Euntie baixou sua mão lentamente. Seguindo a extinção daquelas chamas que cobriam os céus, a violência e crueldade em seus olhos também reduziram gradualmente. Olhando na Terra vazia abaixo dele, sua expressão se tornou completamente calma. Vagarosamente, ele virou sua cabeça em direção noroeste, aquela era a direção na qual o império da Fênix Divina residia. Destruindo esse exército da Fênix Divina, era apenas o começo. Ele era alguém que definitivamente tinha que retribuir sangue por sangue, então, tratando-se da vingança de uma nação inteira, seu ódio preencheria os céus. Tchau, tchau.